Amém. Eu gostaria de louvar a Deus pelo medo do nosso reverendo. Glória a Deus. E, assim, de domingo para cá, eu e a missionária Adriana, a gente já estava conversando, a gente já estava sentindo falta de vir aqui na sede assistir os cultos, porque, por mais que a gente assista online, mas eu sinto falta da presença e, às vezes, a gente está muito focado lá na região oceânica, em Niterói, e a gente estava com o desejo de vir. E aí já veio a convocação, então, se juntou o útil ao agradável, que a gente já estava querendo vir mesmo, mas, assim, com todos os testemunhos, tudo que a gente está presenciando hoje aqui, desde que eu me converti em 2010, uma coisa que eu observo muito forte desde sempre aqui na igreja é o Corpo de Obreiro, que a primeira vez que eu entrei aqui foi um... Eu, até antes de gravar a fisionomia do reverendo, gravei primeiro a fisionomia do pastor André Batista, que foi um dia que ele entrou aqui caracterizado de gaúcho, que o bigode dele caía aqui, acho que era aniversário pastoral da entrega. Aí foi a primeira vez, ele entrando, o bigode caindo, e aí eu não entendi, porque eu nunca tinha entrado em uma igreja, foi uma pessoa meio doida, olhando, olhando, não entendi direito, mas aí eu comecei a observar, eu sempre observei, gostei muito de observar a palavra, e, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha a palavra, que era pregada com base na Bíblia. Então, e assim, a gente chegou com a vida destruída, amém? Glória e chora, badara e chora, baduri 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 e chora. Isso é assim, gente, chama-se mover do Espírito. O Espírito Santo está aqui em nós, se movimentando. Não tem nada como isso, não tem nada como isso. A gente estava destruído, nada que tentava na vida, em tudo que eu tentei na minha vida. Por exemplo, todo menino tem um sonho de ser jogador de futebol. Aí o pessoal me convidava para ir no clube. Pô, você joga bem, não sei o quê e tal. Mas, no dia de ir, eu não ia. As pessoas faziam tudo para ir, mas eu não ia. Tinha aquela retenção. Na área profissional, por mais que eu tentasse me qualificar, mas sempre tinha um impasse. E sempre foi vindo aquela coisa. E, quando eu conheci Jesus aqui no ministério, as coisas começaram a mudar, porque eu trabalhava em uma empresa de ônibus, pintando ônibus, mas eu nunca era percebido. Não poderia sofrer uma perseguição, alguma coisa, mas eu era só mais um. Mas, depois de um momento que eu me converti, e aí eu comecei a vir aos cultos e ia sempre a pregação falando que nós poderíamos ser um missionário onde quer que a gente estivesse, seja no trabalho, na área social, no ambiente familiar. E eu comecei a evangelizar, e eu tinha um testemunho muito ruim dentro da empresa, porque eu sempre gostava de briga, eu gostava dessas coisas. Tudo que levava a coisa ruim, não respeitava as pessoas, eu era um cara meio que agressivo. E, de repente, aquele cara agressivo, que, por exemplo, eu queria me testar, então eu arrumava confusão com os outros para ver se eu era bom de briga, eu gostava muito dessas coisas. E, de repente, esse cara agressivo começou a pregar o evangelho, falar do amor de Cristo para as pessoas. E, após a partir da conversão, a gente começa a falar do amor de Cristo. E aí vem aqueles embates, você não pode pregar a palavra, porque você gostava de brigar, você não respeitava as pessoas, você chegava atrasado no trabalho, você faltava, você estava testado que você está doente, tinha essa coisa toda que o mundo faz. E, de repente, eu comecei a chegar no horário, comecei a ter uma conduta diferente, pregando a palavra, e dentro da empresa, chegava a se reunir em torno de... A gente começou a pregar a palavra dentro da empresa, e chegamos a reunir quase 80 pessoas em um culto, porque a empresa parava para ouvir a mensagem toda segunda-feira. E, quando eu completei 18 anos de empresa, também é outra parte engraçada, que, quando eu conheci a pastora Ana Maria, ela me perguntou o que você faz da vida, e eu fui dar um teste muito orgulhoso. Na época, eu falei assim, eu tenho 13 anos que eu trabalho em uma empresa, minha única assinatura, carteira assinada, aí ela falou, você está botando dinheiro no bolso do seu patrão, você podia ser o próprio patrão. E eu ainda relutei com isso, mas, após um período, eu, com 18 anos de empresa, eles falaram que não tinha como me dispensar, e eu fui lá, tomei coragem, obedeci, pedi conta, com 18 anos de casa, montei uma oficina de pintura de automóvel. Virou empresário. Passei a ser dono do meu próprio negócio. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus, e além disso, o principal, que Deus restaurou a minha vida, nós nos encontrávamos num momento separado, quando Deus, quando Jesus nos alcançou, e daí para cá, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vivo primeiro para Deus. Glória a Deus! Depois, para abençoar, assim, a minha família, viver para o ministério, e tudo que a gente pode fazer para tentar ajudar, a gente, com certeza, está sempre aí. Se deixar, eu vou falar, mas eu vou entregar o microfone. Não, 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 não Obrigado.